Galera, o mundo de Boku no Hero tá simplesmente um caos. Tem mob pra tudo quanto é canto e, tipo, tem muito herói, muito vilão. Olha só ali embaixo como é que tá o negócio. E eles brigam o tempo todo. Ali parece que tem mais herói, tá mais suave, ó. Tem dois Endeavor, meu Deus. E eu tenho uma dica pra você que curte assistir de tudo. A YouSide é um aplicativo incrível pra quem curte séries, filmes, animes e desenhos animados. E o melhor, é de graça. A interface do web é bem fácil de usar e achar o que você gosta de assistir. Inclusive aquele lançamento que você tanto procura. Tudo isso sem anúncios. Tem legendado, tem dublado, tem HD, tem Full HD. Mano, é top. E pros amantes de futebol, você pode assistir o seu jogo ao vivo. Tem coisa melhor que isso? Baixe agora o YouSide. Link na descrição e no comentário fixado. Bom, galera, hoje meu objetivo é simplesmente conseguir os 6 poderes mais fortes de Boku no Hero. Aqui no X eu meio que tenho uma opção de poderes que eu posso escolher. Poderes que, no caso, eu poderia roubar e absorver. Porém, não é tão simples assim. Eu preciso encontrar o herói ou vilão com esse poder pra poder sugar esse poder dele. E usar só pra mim, tá ligado? Então eu meio que dei uma pesquisada e fui ver quais são os melhores poderes que a gente poderia utilizar aqui. E um dos poderes está bem ali. É o poder do Endeavor, o cara do fogo. Tem o poder do Todoroki também, que parece muito com o do Endeavor. Só que ele também tem gelo. Então ali já tem dois caras que a gente precisa roubar esses poderes. É estranho, né? Roubar o poder da pessoa é só um joguinho, tá, gente? Beleza, gente. Olha, além disso, uma questão de família aí. Gente do fogo, gente da água e tudo mais. Eu também preciso de um cara que solta o poder do fogo azul. Eu não me lembro qual é o nome dele. E pra quem tá dizendo pra pegar o poder do Deco, simplesmente a gente não consegue. Porque o poder dele é one for all. E é impossível roubar esse poder, galera. E o motivo você já sabe, né? É o poder mais forte que tem. Meu objetivo agora é chegar perto do Endeavor. Roubar o poder dele sem que ele me mate, né, galera? Porque a gente tá bem fraco. Mas temos coisinhas a melhorar. Eu já tô no level 81 e tenho 17 skill points. Isso é muito bom. A gente já pode fazer o rateio desses pontinhos aqui pra gente ficar mais forte. Então eu vou colocar no máximo aqui a minha vida, que é o level 30. Olha só. Minha vida já aumentou ali no máximo. E vou aumentar o restante aqui na estamina. Deixa eu ver se tem mais. Acabou. A gente só precisa de mais 9 skill points e a gente vai tá no mais forte possível. Agora é o momento, Endeavor. Vou roubar seu poder antes que você morra. Gente, ele tá com nada de vida, velho. Então eu preciso chegar nele e clicar discretamente. Vamos entrar na água e... Aí, roubei, galera. Roubei. Ó, ó, ó. Você tá tentando me matar, Endeavor? Cadê o fogo, Endeavor? Cadê o seu fogo? Não tem mais fogo? Eu roubei o seu fogo, Endeavor? Não vou matar ele que é muito bancado, né? Roubar o poder do cara e matar ele. Mas ó, a gente já consegue usar agora o poder do Endeavor. Ó, o Endeavor quando tá com o poder, galera, ele fica daquele jeito, ó. Cheio de fogo. Aquele outro simplesmente perdeu o fogo dele, galera. Ele está sem poderes. Ele virou um humano normal. Então os alunos da UAC querendo tretar. O que é isso? Nossa, é muito lag, gente. É muito lag. Mas ó, esse poder aqui que eu tô usando, pra vocês que não estão percebendo, é um poder bem bala, tá? O nome desse poder é Strong Army. Eu acho que é mão com força. Força na mão, não sei. É daquele cara ali em cima, galera. Eu absorvi de um deles aqui. Eu tava usando, só testando pra ver como é que é esse poder, né? O problema é que toda vez que a gente morrer, a gente vai perder todos os nossos poderes. Então a gente tem que evitar morrer ao máximo, tá? Bom, agora eu vou usar o poder do Endeavor, né? Que é o Hell Flame. Então a gente já tem dois poderes aqui incríveis. O que eu mais gosto do poder do Endeavor é esse daqui, galera. Que a gente simplesmente pode voar, mano. É mais fácil pra gente se locomover aqui pelo mapa e tudo mais. E, velho, é um poder incrível de fogo. Tem outro Nomo, galera. Aonde foi parar esse Nomo? A gente não conseguiu derrotar o Nomo no último vídeo. Eu nem quero tentar, pra ser sincero. Beleza. Ó, vocês estão carecas de saber como é o poder do Endeavor, né, galera? A gente tem vários poderes, que nem tem esse aqui que solta fogo em tudo, ó. E eu não pego fogo, eu tenho Fire Resistance. Muito bom. Tem esse outro aqui que eu fico com fogo em volta do corpo. Se alguém encostar em mim, alguém me bater, vai pegar fogo. Tem esse último que é tipo fogo pra todo lado. Então quem chega perto vai ficar queimado. É mais ou menos isso que acontece. Mano, eu só queria atirar esse fogo, mas parece que não tá saindo. Muito bem. Agora com nossos dois poderes de força, que é um poder de força muito incrível. E a gente tem também o poder de fogo. A gente já pode ir pro próximo. Deixa eu ver se encontra alguém interessante aqui. Olha ali quem tá me olhando. Nem vem pra cá. Ali! O Todoroki, galera. O meu primeiro poder. É dele que a gente precisa ir atrás, galera. Porque daí a gente vai poder ter o poder do gelo incrível do Todoroki. Fazer a junção do fogo e o gelo é muito bom, né, galera? Me dá muito... Roubei! Roubei o poder do Todoroki! Agora sim, gente! Meu Deus, tô me atacando aqui. Carma lá, carma lá! Aê! Dá aquela voada legal pra correr. É isso aí, gente. Roubamos o poder do Todoroki. Agora eu subi aqui, use e a gente já vai ter os poderes do Todoroki, mano. Gelo, fogo, fogo, gelo e assim vai. Tá dando até saudade, galera. De quando a gente usava esses poderes maravilhosos aqui. Então a continha é o seguinte. Temos o poder de força, temos o poder de fogo e temos o poder do gelo-fogo. Tinha um cara, galera, que tinha o poder do vento, mano. Eu achava sensacional o poder dele. Eu só precisava encontrar esse cara aí pra tentar pegar esse poder dele. Ele aparece direto, mas por algum motivo agora ele não tá aparecendo mais. Tem ali o menino do raio, mas o poder dele é horrível. Ali, galera! Achei! Tá bem ali. É aquele cara que eu preciso pegar o poder dele. Tá, vamos tomar o máximo de cuidado possível. O nome dele é... Não consigo ver. Inaza o nome dele. Que nome que é esse, gente? Ô, mas que que é isso? Chega assim nas costas dos outros assustando a gente do nada? Sai daí, sai daí, sai daí. Não quero saber, não. Meu caminho de gelo, que eu adoro fazer e tudo mais. Vamos que vamos. Beleza, galera. Pulei na água. Agora é torcer pra que ele não mate a gente, né? Pronto, galera! Roubei! Roubei o poder dele! Aí, agora você não consegue mais usar, né? Agora você não consegue mais usar. Toma aí, ó. A gente ferrou. Ferrou, 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 ferrou. Olha quem tá aqui, galera! Eu preciso do poder desse cara aqui também. Corre, Berg! Corre, Berg! Gente, eu não posso morrer agora não, mano. Se eu morrer, vai ser todo o trabalho que eu tive perdido. Beleza, conseguimos safar. Bom, agora a gente tem os quatro poderes. E a gente ganhou esse aqui, que é... Não sei pronunciar esse nome. Agora eu só dei o use aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer com esses poderes. Vamos ver o primeiro. Ó! Solta o ventão, velho. Esse aqui eu curti. Nossa, é bom ventão mesmo, mano. O segundo, eu não sei o que é isso, galera. Mas parece ser outro tipo de vapor. Eu não sei. Caraca, curti, curti. Tem o terceiro. O terceiro, a gente... Meu Deus, eu consigo voar também. Só que eu vou bem mais rápido. Olha isso. Caraca! Esse aqui é mais top, mano. Eu não consigo parar de voar? O que tá acontecendo? Aê, voltei pra terra. Mano, eu tô flutuando por algum motivo. Calma lá, calma lá. Ah, não quero ficar flutuando, não. Não quero voar, não. Se eu apertar assim, eu já saio voando assim? Como é que é? Ah, a gente meio que fica, ó. Parece aquele poder de gravidade zero. Mas é mais bala. Esse aqui a gente pode voar fácil, mano. Que louco, mano. Curti demais. Tem o poder de número quatro. Que eu não sei exatamente o que ele tá fazendo. Mas parece que tem uma neblina em volta da gente. Isso aqui deve dar dano na galera. Fala nele, tá ele ali, ó. Roubei os poderes outros. Esse aqui tá aqui. Mano, eu tenho medo dele matar, que ele é bem forte. Poder cinco. Não sei o que que é isso, mas... Aparentemente é tipo uma neblina muito poderosa que fica em volta da gente. E por último, o poder de número seis. Que é simplesmente o vapor que fica em volta do nosso corpo, mano. Que isso aqui é dano diária. Bom, gostei desses poderes. Pelo que eu vi, ele dá bastante dano. E por enquanto é isso. Agora eu tenho que procurar o cara do fogo azul, galera. Eu esqueci exatamente qual é o nome dele. Mas a gente vai tentar dar um jeito. Agora que a gente pode voar, é muito mais fácil. Ó, e ali está ele, galera. Ali está ele. O cara ia do fogo azul. O nome dele é Dabi. Gente, o Dabi é extremamente perigoso, tá? Então tem que vir rapidão aqui, ó. E tum, sete. Roubei. Roubei o poder dele. Roubei, roubei. Tô indo embora, tô indo embora, tô indo embora. Tô indo embora. Olá, Endeavor. Ó, Endeavor! Filho da mãe, Endeavor! Sobe tudo e foi. Pronto, galera. Conseguimos mais um desses poderes. Mano, já temos cinco, tá? Então a gente tem Strong Army, que é uma força lá bolada. Temos o Hell Flame, que é de fogo. Temos esse aqui, que é fogo e gelo do Todoroki. Temos esse aqui, que é o de vapor, aparentemente. E temos o último, que é o Cremation, que é o de fogo azul. Galera, esse aqui é um dos poderes mais da hora que tem, mano. Pra ser sincero, ele é bonitão, ó. Porque você pode simplesmente soltar fogo azul nas pessoas. E dá um dano considerável. Se eu peguei fogo no meu próprio poder, como assim, galera? Esse aqui é fogo em área, fica em volta da gente. Esse aqui eu solto uma chama muito poderosa. Tá tudo que tá por perto. Esse aqui eu fico com o meu foguinho em volta, ó. Esse aqui é o poder de nível cinco. E eu pego fogo no meu próprio fogo. Isso não é possível, galera. Como que isso acontece? Eu não consigo entender. Galera, vou ter que usar o Wind aqui, mano, pra eu correr pra água. Porque eu tô pegando fogo aqui, instantaneamente. Vou acabar morrendo desse jeito. Eu não paro de pegar fogo! O que que tá acontecendo? Esse poder vai matar eu! Aí, galera, passou o efeito do fogo. Mano, esse poder aqui quase me matou. O que que é isso? De acordo pelo que eu sei, meus queridos, esse poder aqui é o poder do fogo gelado. É um poder bem forte, tá? Imagina um fogo frio. Como que seria? Seria esse poder do Dabi. Agora, para o último poder, se eu não me engano, o nome do poder é Decay. Eu dou uma pesquisada, mano, mas eu não faço ideia de quem tem esse poder. Parece que é o poder do toque. Você tocou na pessoa, a pessoa morre. Eu sei que muita gente vai começar a comentar aí embaixo quem que é e tudo mais. Só que, gente, eu tô gravando agora e não tem como saber os comentários de vocês. E eu preciso desse cara pra hoje. Então, eu vou ter que dar uma pesquisada na internet. E aí, a gente volta aqui pra tentar conseguir esse poder, mano. Porque a gente vai nesse estalinho. E aí, sim, a gente vai fechar os seis poderes mais fortes de Boku no Hero. Nos tornando o mais forte, o vilão mais forte e mais forte de todos. Porque eu vou ter, tipo, seis poderes. Péssimas notícias, meus queridos. Eu simplesmente não tenho de quem absorver esse poder. A parada é que o mod ainda tá em construção, meus queridos. E não tem ninguém que eu consiga absorver. O NPC, no caso que teria esse poder, ele simplesmente não existe. Porém, o host do servidor disse que a gente tá liberado e vai conseguir esse poder. Ele vai dar o poder pra gente. E aproveitando, eu já pedi já o meu último poder. Que é o One Power All. Que, na minha opinião, é um dos mais fortes que tem. Se não é o mais forte. Então, vamos descer lá. Porque tudo que a gente ganha vai diretamente para o baú. O problema, mano, é que os caras tá bem ali. Tem heróis ali pra encher meu saco. Eu preciso pegar e sair vazado. Vai, pega. All for All, The Key. É isso, galera. Vamos sair daqui. Tá tendo uma batalha insana aqui, ó. Todoroki. É batalha de irmãos? Será que eles são irmãos, gente? Já ouvi falar que eles são irmãos. Não sei. Bora subindo aqui. Sem chamar muita atenção. É difícil, né? Não chamar muita atenção com um negócio de gelo desse tamanho. Mas tudo bem. Pronto. Galera, dentro dos meus objetivos, era esse último poder que a gente tem aqui. A possibilidade de ter é colocar esse poder The Key. Só que, infelizmente, não tem ninguém que a gente possa absorver. Então, a gente vai precisar aí das artimanhas do servidor. Mas estão aqui, né? Cinco dos seis poderes que a gente mais gosta e que são considerados os mais fortes, tá? Strong Army, Hell Flame, o poder do Todoroki. Esse aqui que parece ser vapor. E tem esse aqui, Cremation, que é o fogo azul. Por último, eu colocaria nada mais nada menos do que esse poder chamado The Key. Assim que eu apertar aqui, meus queridos, eu vou perder todos esses poderes que eu tenho. Porém, eu tenho aqui o On For All, que é simplesmente o poder mais apelão que tem. Então, eu tô tranquilo. Vamos usar ele pra ver como é que funciona? Primeiramente, meus queridos, eu quero muito utilizar esse poder aqui, que é o The Key, né? Porque ele não é mais forte que o On For All, pelo menos na minha opinião. Então, a gente vai usar ele e vai ver do que ele é capaz de fazer. Três, dois, um e... Plim! O que esse cara tá pensando aqui é? Que isso? O cara atirou em mim, mano? Que louco! Beleza, gente. Estamos aqui com um dos poderes mais apelões que tem. E agora a pergunta é, em quem que eu vou testar? Quem será a minha cobaia? Aquele ali é um ataque nem com reza braba. Aquele ali vai explodir tudo. Minha visão vai ficar toda bugada. Quem é inteligente vai nos alunos da UA, né, galera? Vamos ver, ó. Aqui tem um. Deixa eu tentar acertar um tapinha nele pra ver o que acontece. Galera, ele fica com os defeitos aí. Vai morrendo aos poucos, tá ligado? Parece que é aquele poder de que se ele rela na pessoa, a pessoa morre. Vamos ver o segundo. É, galera. Parece que o segundo é a mesma coisa. Só que parece que é um pouquinho mais letal. Ó lá. Meu Deus. Tem o terceiro. Mano! O terceiro pegou a mini velocidade e ataco. Esse cara aqui eu não ataco não. Olha, ele tem um aluno da UA. Vamos lá. Tá, vamos testar esse carinha aqui, gente. Vamos ver. Olha isso! Mano, dá muito dano. Ficou ainda com velocidade. Olha isso. Mano, isso aqui é bom, hein? Não pode derrelar. Minha nossa senhora. Vamos lá. Poder de número 4. Deixa eu ver quem que eu vou testar. Tem mais outro aluno da UA aqui. Vamos ver aí. Dá dano também, galera. Dá um daninho. E esse aqui a gente meio que joga de longe, né? É melhor, porque você só taca de longe e o cara fica tomando dano infinitamente até morrer. Olha isso como é apelão. Parece que isso aqui é melhor do que o efeito de fogo, de gelo. E também aquele efeito de vento, tá ligado? Temos o número 5, que eu não faço ideia do que que seja. Mas a gente vai testar aqui. Deixa eu ver. Opa, Endeavor não. Correndo Endeavor. Ah, aluninhos da UA. Meu Deus do céu. Vi as cobaias. É, parece que você também toca neles e eles ficam com efeito que dá dano bem mais rápido, tá ligado? Olha isso, mano. Mata com muita facilidade. Mano, isso aqui é muito forte, veio. Beleza, vamos para o último poder então, meus queridos. Poder de número 6. Parece que é um poder diário. Interessante. Morreu, morreu, morreu. Consegui ajudar aqui meu amigo vilão a matar. Eu esqueci o nome dele. Como que é o nome dele? O menino da explosão, eu chamo ele assim. Bakugo, galera. Bakugo, esse é o nome dele. Meu Deus, como é que eu posso esquecer dessas coisas? Oh, gostei desse poder, galera. Mas eu acho que ele nem chega perto do nosso poder chamado de On For All. Que no caso está aqui já o toque. Esse vai ser o nosso último poder, tá bom? Lembrando que esse daqui aqui não valeu, porque não tem como você conseguir esse poder. A não ser que você use GM ou alguém do servidor dê pra você. Então eu peguei ele aqui só pra mostrar pra vocês e vocês viram como ele é letal, tá ligado? Chegou perto, tocou, morreu. Um você toca e rouba o poder. O outro você chega, toca e mata com muita facilidade. Olha, esses poderes são cada vez mais complicados, né? Mas aí que tá. Próximo episódio estaremos o mais forte do servidor. Porque usaremos nada mais nada menos do que o poder do All Might e do Deco. Que é o All For All. Vocês tem noção do quanto de poder que eu vou ter? E já que a minha estamina tá no máximo, a gente vai conseguir usar 100% desse poder. É simplesmente incrível. E vocês vão ter a noção do que eu tô falando, galera. Então, segurem, tá bom? Não percam o último e próximo episódio, onde nós vamos testar o poder do All For All. O poder mais bolado. O poder de um deus. O poder mais apelão que existe aqui no mod de Boku no Hero.